Meu nome é Valéria Martins, eu trabalho com cultura há 36 anos, sou produtora cultural e diretora artística, fiquei muito impactada em ter participado hoje desse encontro e tomado conhecimento da potência e da missão, principalmente do festival, desse caráter de encontro e dessa possibilidade de plantar sementes para transformar cada vez mais, no sentido de agregar essa mulherada pelo mundo todo. Eu espero no festival poder participar, poder numa situação de escuta, de troca, participar de várias mesas que discutam temas que, no meu caso, envolvam essa discussão artística e esse papel da mulher, que até hoje ele tem reconhecimento, claro, mas ele ainda continua sendo majoritariamente masculino. E aí 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 E aí